Oi meninas e meninos, bom vídeo de hoje. Como vocês virem no título do vídeo, hoje as baby vão dar uma festinha na piscina escondida. Então acompanha aí pra vocês verem como é que foi. Ai, hoje tá um teto, né Livra? Verdade, Manu. E tá um calor. Ai, tá mesmo. Se bem que a mamãe podia levar a gente na piscina dela, né? Livra de Deus, você me deu uma ideia brilhante. Que ideia, Manu? Que tal a gente fazer uma festa na piscina? Uma festa na piscina? Mas a gente tem que perguntar pra mamãe. Não, Livra, a gente não pode falar pra mamãe porque ela vai falar que a gente não pode entrar na piscina. Então você quer dar uma festa na piscina escondida, Manu? Isso! Muito bem, garota. Ah, Manu, e se a mamãe descobrir? Ah, vamos dizer que você não quer entrar na piscina dela. É, é, quero. Tá muito calor. Então, a gente vai dar uma festa na piscina e vai ser bem rapidinho. Certeza, Manu? É sério, pomanto. Manu, Manu, e pra completar a nossa festa na piscina, eu vou preparar uma limonada e vou levar algumas coisinhas pra gente comer. Boa, garota. Agora sim essa festa vai ficar top. Uhul, festa na piscina. Uhul, festa na piscina. Ha, ela ficou toda feliz. Ai, se bem que eu acho que eu vou chamar sabe quem? A Ana Júlia. É, para ver que a minha casa tem por si. Oi, Ana Júlia. É, sou eu, a Manu mesmo. Deixa eu te falar, eu vou dar uma festa na piscina. Você quer vir? Lógico, se eu tô te ligando é porque eu tô te chamando. Tá bom, eu vou ficar te esperando. Tchau. Pronto. Ah, já sei, eu vou chamar os meus primos também. Oi, Jade. Eu vou dar uma festa na piscina. Você quer vir aqui pra casa? Tá bom. Tchau. Vou preparar um suquinho de limão bem gelado. Já cortei os limãozinhos pra levar. Mistura, mistura, mistura. Agora eu vou escolher alguns lanchinhos pra levar pra nossa festa da piscina. Fandangos, esse peticitos. Cadê o Doritos que a Manu gosta? Aqui, Doritos. Vou levar vários salgadinhos. Meninas, menina, a gente tá organizando uma festa na piscina. Vocês vão querer participar? O quê, Manu? Festa na piscina. É isso mesmo que vocês ouviu. Festa da piscina, tá, Manu? Manu, mas e a mamãe? Sabe dessa festa na piscina? Não, é uma festa surpresa. Surpresa? É, escondida, na verdade. Mas a mamãe, ela vai demorar. Ela foi no médico. A gente vai terminar bem antes dela voltar. Certeza? Ah, certeza eu não tenho. Mas a culpa vai ser de todo mundo, viu? Porque vocês querem participar também? Hum, não sei, não. Ah, Alice, então você fica pra trás. Ai, Manu, tá bom. Eu vou, eu vou. Vou tirar o meu sapato e posso tomar banho com essa roupa mesmo? Ah, pode, não tem problema não. Manu, olha só o que eu separei pra gente comer. Um monte de lanchinho e frutinhas. Nossa, Liva, você é perfeita mesmo. E ó, eu acabei de separar aqui uns brinquedos pra gente brincar. Oh, oh, a campainha tocou. Será que é a mamãe? Não, relaxa. Oi, meninas. Ai, Ufa e a Jade. Eu tô pronta pra festa na piscina. Como você sabia? Ué, a Manu me convidou. É, gente, eu convidei a nossa prima. Tá, então, ó, só falta guardar esses brinquedos. De novo a campainha? Ah, e agora é a mamãe. E aí, gente? Ana, Júlia? É, foi eu que convidei. Como assim, Manu? Ué, gente, é uma festa. Na piscina tem que ter um monte de gente. Manu, eu pensei que era só a gente. Ah, o que que tem? Só mais duas pessoas. Não vai dar nada, não. Tô pronta pra piscina. E cadê, hein, Manu? Ah, peraí que eu vou te mostrar o tamanho da piscina da minha mãe. Chegamos, meu povo. Bem-vindos à piscina da mamãe. Nossa, Manu, que tamanho de piscina. Eu avisei, Ana, Júlia. Você não quis acreditar em mim? Ó, ali tem algumas bebidas, limonada, furtinha fresca e um monte de guluzemas. Ó, tive uma ideia, uma brincadeira. Vocês têm que acertar se afunda ou boia. Quem errar vai dar o primeiro mergulho na piscina. Eba! Ah, ai, tomara que não seja eu. Por que, Ana, Júlia? Porque eu não gosto de ser a primeira. Ah, eu quero errar, eu quero errar. Ah, tá bom, ó. Essa bonequinha aqui, celeia, vocês acham que afunda ou boia? Eu acho que afunda. Afunda. É, é, afunda também. Manu, Manuela vai boiar. Ah, e você, Ana, Júlia? É lógico que ela vai afundar. Então vamos fazer o pulmão no teste. Vai lá, Júlia? E ela... Afundou. Ana, você perdeu. Eu queria perder mesmo. Eba, você é a primeira. Cuidado, viu? Tá bom, Manu. Um, Dola C. Ui, ui. Que água gostosa, vim, gente. Olha, Ana, que pulmão que você deu, tá? Espirrou de mim. O próximo brincando é essa boneca aqui. Eu acho que ela vai boiar, Manu. Vai afundar. Eu vou igual a Lívia. Afunda. Vai afundar. Você tá imitando elas, Ana Júlia? Não, né, Manu? É estratégia. Eu sou esperta. Aham, sei. Então vamos ver. Um, Dola C. Afundou. Quem perdeu? Ah, fui eu. Pode ir já de sua vez. Ai, um, Dola C. Ai, que gostosa. Olha esse bone aqui bonito. Começa por você, Ana Júlia. Pra você não imitar a minha irmã. Ele vai boiar, Manu. É, afunda. Vai boiar. Um, Dola C. Já. Cué, cué, cué. A Lívia é sua vez. Ah, Manu, eu tô com medo. É a rocinha por sinal da mamãe. Tá bom. Pula, Alice. Pula. Não, eu vou devagarzinho. Larga de ser medrosa. Ai, tá gelada. A próxima, pra ver quem vai ganhar esse desafio. Essa bonequinha aqui da LOL. Ela vai boiar. Hum, afundar. Vamos ver. Tá, 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 tá. E ela boiou. Pode entrar. Lá, 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 lá. Tá, eu não tô nem aí mesmo. Um, Dola C. A saco tá muito boa. Eu acho que eu escutei um barulho. É a mamãe, Manu. Ai, eu não sei, eu não sei. Ai, que calor. Eu acho que hoje eu vou tomar um banho de piscina. Oi, mãe. Oi, tia, benção. O que que é isso? Oi, mamãe. Manu, o que que tá acontecendo aqui? Ué, mãe, é uma festa na piscina. Surpresa. O que que tem de surpresa aqui? Ué, mas você não tá vendo? Surpresa. A gente tá na sua piscina. Meu Deus, Manu. Tia, Manu, você mentiu pra sua mãe. Ai, menina. Agora que você percebeu isso, que coisa feia. Eu vou contar tudo pra minha mãe. Você tá parecendo a menina lá do chaves. Conta tudo pra sua mãe. Oi, Ana Júlia. É, foi uma festa surpresa na piscina, pelo visto, né? Porque eu estou surpresa de ver todas vocês molhadas e de roupa. Mãe, é porque eu não tinha pequeno pra todo mundo. Olha só que chique, mãe. A gente trouxe limonada e um monte de fruta pra você ficar orgulhosa da gente. É, mas do lado tem um monte de besteira, né, Manu? É, mãe. Isso aí chama equilíbrio. Vamos tomar banho de piscina com a gente, mãe? Tá muito calor. É, pelo visto, eu acho que eu não vou resistir e vou tomar banho com vocês. Eba! Então, gente, eu acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui com essas meninas todas molhadas. Festa na piscina, né, Manu? É, mãe. O pessoal tá sabendo de tudo. Então, se você já gostou, deixa aí o seu like e se inscreve no canal. Um super beijão e tchau! Meninas e meninos, agora eu tenho uma caixa postal. Se vocês quiserem me enviar cartinhas, desenhos, presentinhos, eu vou amar. E aí E aí E aí E aí Tchau.